Cara a Cara, o elenco de todas as novelas reunida em uma só novela. Nesta segunda-feira estreia Cara a Cara, com Davi Cardoso, Débora Duarte, Luiz Gustavo, Irene Ravashi, Rolando Moldrinho, Fernanda Montenegro, Fúlvio Estefanini, Maria Isabel de Lisandra, Fausto Rocha, Vanda Cosmo, Roberto Pirillo, Célia Coutinho, Edson França, Natália Timberg, Routinéia de Moraes, Antônio Marcos e Baby Carro. Cara a Cara, de Vicente Sesso, direção Jardel Melo. Estreia nesta segunda, seis da tarde.